Olha lá, ó, pegou ali uns palitinhos de dente Ah, passou mais três O que é aquilo ali? É um frango, gente? Aí tá atacando o fogo Ah não, ele quer fritar Ah, véi, vamos ver se isso aí dá certo Vai, olha lá Fala galerinha que assiste o meu canal Tudo bem com vocês? Hoje um vídeo especial pro YouTube É moleque, chegamos Vamos que vamos Se você tá chegando aqui agora, eu sou o Guilherme Tank Fechou? É um prazer enorme te receber Desse lugar maravilhoso Desse canal que tá crescendo canal dia mais Então vai parar até explodir a estratosfera terrestre Então se você tá aqui Já faz o seguinte Clica no like, já deixa o like nesse vídeo E hoje nós vamos fazer uma experiência top Então, ó, se inscreve no canal Deixa o like e bora, né Parar de enrolação, tá bom? Só que eu presto atenção Todos os vídeos agora aqui no YouTube Eu vou mandar um salve pra cinco pessoas Eu vou colocar a palavra-chave Só no final desse vídeo Então espera até o final Que no próximo vídeo eu vou mandar um salve aqui pra você Fechou? É nóis Vamos parar de enrolação E bora pra experiência Ai Tá aqui, ó Nosso filé de frango Vamos lá Vou pegar um garfo aqui também O frango tem um garfo O garfo tá no lugar certo Vamos lá Gente, essa aqui é uma experiência muito louca, né Esse negócio aqui é muito louco Vamos ver Ó Esse é o nosso pedacinho De frango Tá com cheirinho bom Tá com cheirinho gostoso Tá E aí Aqui tá a nossa terra Palito de dente Tem que ser latido Senão não dá certo Vamos lá Vai demorar isso aqui, hein Fazer certinho aqui a cama dele, ó Senão vai dar errado Ah, mas é muito difícil aqui, gente Isso aqui é uma experiência Que se der certo, galera Vai me surpreender Porque eu acho que vai dar errado isso aqui Não tem como dar certo Não faz muito sentido, sabe Ó, galera Tá assim Nossa cabaninha Agora Chegou o nosso momento agora especial E aí Nossa, velho Deu certinho Às vezes eu acho que vai dar certo Vou pegar o espelho aqui Rapaz Se o negócio desse aqui der certo Eu vou até mudar de nome Vamos ver Começando aqui o fogo, hein Vixe, ele vai parar Não parou o fogo já Ai não, mano Eu quero que dá certo Vou pôr mais aqui Deixa eu mostrar aqui ao móvel Vamos tacar ao móvel Nos palitos Eita, começou a pegar agora Começou a pegar Chama Gente do céu Olha isso Olha isso Tanto de fogo Rapaz Será que é assim que os caras Nas cavernas faziam, velho? Tá teivendo fogo e tudo, velho E agora? E agora? Ah Caiu a cabana, velho Vamos fazer do outro lado Vamos Vamos fazer do outro lado Vamos fazer do outro lado agora Outra cabaninha Do outro lado Vamos fazer de novo Porque eu sou brasileiro Eu não vou desistir assim tão fácil Das experiências Já dá o like aí no vídeo Vai E ó Eu não vou comer, não Você vai comer? Não Se você que tá me assistindo aqui Tivesse aqui comigo Você ia comer esse frango? Eu tô com medo Olha aí o frango Eu tô com medo de eu comer isso aí, velho E dar um piripaque Você é louco? Vamos pôr mais um pouquinho aqui Pelo menos se não der certo Pelo menos Usou o palito de dente, né? Que tava aí sem ninguém usar Ah, velho Vamos tacar aqui já um álcool no bicho Só um pouquinho Só pra dar um foguinho Vamos lá Bora, foguinho Tem que esperar agora, velho Tá pegando Vamos lá Bora, bicho Vai cair, vai cair, vai cair Segura o bicho Segura aí, bicho Não pode cair, não Caiu Eu acho que tá pronto Tá pronto Isso aqui é bom pra quem gosta de carne mal passada Aí, ó Vamos ver como é que ficou o bicho Tem que comer? Tem que comer isso aqui? Quem não deu like ainda Tem que dar o like Vamos esperar dar o like Já deu like, né? Que isso aqui, meu Deus do céu Minha mãe mandou eu estudar Só que eu não quis estudar Eu quis fazer vídeo pra internet Brincadeira, ficou bom Ficou bom Eu gostei Eu gostei Hum Hum Ficou bom o negócio Ficou bom Ó Ficou bom Tá aprovado Tá aprovado Uhul É É O gosto é assim, ó Ele fica um pouco amarguinho no final Não sei se é por causa do palito de dente Eu acho que é por causa do fogo Que torrou ele Mas, ó O gosto do palito de dente tá bom Tá Tá bem temperadinho Porque deu certo essa experiência Se a gente pode falar que deu certo Mais ou menos Não, deu certo Deu certo Conseguimos Conseguimos Se fosse lá na pré-história Lá nos homens da caverna Eles iam conseguir Só que precisava do quê? Do palito da gina Se tinha o palito da gina Lá ninguém sabe Mas daí tinha os palitos da árvore A palavra-chave desse vídeo É Homem das cavernas Comenta aí Homem das cavernas Que no próximo vídeo Eu vou selecionar Três pessoas Pra mandar aquele salve E aquele beijo Tamo junto? Então é isso Se inscreva no canal Deixa seu like Tá bom? E assim Se quiser me acompanhar nas redes sociais Tem aí o Instagram Tem o TikTok Tá tudo aqui no link da descrição Tá? Mas é isso Tamo junto galerinha Muito obrigado por tudo Vocês são pop demais Tá bom? Dá um beijo aqui Muito obrigado Dá um abraço Mesmo que tá na pandemia Isso Tamo junto De coração Muito obrigado por tudo Obrigado pelo carinho E... Fui É nóis